E aí galera, beleza? Eu sou o Nyx e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Nex Games. Eu sou o Nyx e no vídeo de hoje a gente vai continuar aqui o Mass Effect 2. A gente vai fazer a missão de lealdade da Miranda. Está faltando aí mais duas missões de lealdade e depois a gente segue a viagem com a história principal aí do game. Então vamos voltar aqui para Elyon e vamos começar e concluir também a missão da Miranda. A gente tem que botar ela aí leal ao Shepard para a gente poder ter sucesso na missão final do Mass Effect 2. Obviamente a gente tem que colocar a Miranda e eu vou colocar a Kasumi também. Beleza, está aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, a gente tem que ir para o Salão Eternity e falar com o NPC lá. A gente vai dar início à missão. Ok, o Eternity está ali em cima. Beleza, é o bar aqui de Elyon. A gente está quase chegando lá. Estou morto. Talvez você tenha que explorar outras opções. Oh, apenas 5 anos depois, eu sou um homem livre de novo. Fale com ele. A gente tem que ir para a sua opção. Beleza, é essa NPC ali, ó. Essa guria aqui. E aí O que aconteceu? O Oriana está bem? Ela está bem, mas... Você listou um homem chamado Niket como sua propriedade? Ele contou-me, avisando que seu pai enviou Eclipse mercenários para fazer um sujeito. Ele sugeriu que os mercos podem estar assistindo por você, pessoalmente. Ele está oferecendo a escolha a família de Oriana para o terminal. Você não mencionou nada sobre Niket? Ele é um amigo. Ele e eu irá muito longe. Você quer trazer algum dos outros ilium contatos, Ms. Lawson? Não. Você e Niket são os dois que eu confio nisso. O que você tem sobre os mercenários? Eu confirmarei que eles estão eclipsando, e que eles estão trabalhando para uma organização que Ms. Lawson nos ensinou. Eu poderia tentar alertar os autoridades, mas agora eles não fizeram nada legal. Você fez o certo decisão. Vamos lidar com isso. É sua irmã, Miranda. O que você quer fazer? Nantea, vamos seguir Niket's sugestões. Shepard e eu vamos tomar o carro e drawá sua atenção. Há Niket escoltar a família para o chutebol. Dê-lhe o acesso completo para a família, só para ser segura. Entendido, Ms. Lawson. Então o plano é para nós sermos derrotado por Eclipse enquanto sua irmã vai para a segurança? Eclipse estará em ordem para levar minha irmãs vivo. Eles não vão risco nada que pode nos matar. Eu estou pronto quando você estiver, Miranda. Obrigado, Shepard. Eu agradeço isso. Eu não tinha planejado por Eclipse, mas eles nunca planejaram por você. Ok, então parece que a gente vai encontrar alguns mercenários da Eclipse. A gente vai encontrar alguma resistência aqui em busca da irmã da Miranda. Então bora seguir aí com a nossa missão. Na nossa missão aqui eu vou jogar a Miranda e eu vou com a Kasumi, já que ela está leal ao Shepard. scarede. Os c해 olhos! Eclipse mercenaria com enquanto barём, eles estrem tendendo marinhores na zona de carga. Sepriar os 532 Vamos lá em cima de eles. Vamos esperar que eles realmente querem nos levante. Peguei-se! Eu disse, peguei-se, maldito! Eu tenho isso. Eu acho que você conhece quem eu sou. Sim, eles disseram que você estaria no carro. Você é a garota que tirou a nossa garota de caba. Tirou? Isso não envolver você. Eu sugiro que você pegar os seus homens e ir. Eu acho que você tem tudo alinhado, hein? A Capitão Inyala já está indo para a garota. Ela sabe sobre Niken. Ele não vai ajudar você. Você não vai ter Miranda's irmã. Se você atirar isso, vai acontecer muito ruim para você. A Capitão Inyala nos pediu a dar uma chance de sair. Nessa época que nós estávamos falando, meus homens estão alinhando as peças. Quando eu digo a palavra, nós deslizamos a hell em seu squad. Então eu sugiro que você saiba de sair bem, sem que você quiser as coisas se tornam. Beleza, então eles não atiraram no carro por causa da Miranda, mas vai ter inimigo aqui, óbvio. A gente vai ter que derrotar, então, o líder dos mercenários juntamente aí com os membros da Eclipse. A Capitão Inyala nos pediu. Ok, nossos inimigos aqui vão ser bem fácil. A Miranda vai morrer basicamente toda hora porque ela não tem nada de interessante. E também não está leal ao Shepard, a diferença é da Kasumi, já que ela está leal ao nosso amigo. Estou voando agora! Com compromisso! Agora! Aqui vai ser bem tranquilinho, vamos seguindo para completar essa missão o mais rápido possível. O que é isso? 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 Ok, então vamos para a área de depósito e vamos para a segunda parte da missão de lealdade da Miranda. O que é isso? 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 Os hostiles detectados. Requecendo o poder. Eu não me importo de quantos mechs você perdeu. Enquanto a gente puder hackear os mechs, vai ser uma boa ajuda para a gente. Enquanto a gente vai ter uma boa ajuda para a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os hostiles spotted! No shields! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não posso fazer isso. Por lá! Estou ansioso! Alguém está na caixa! A CIDADE NO BRASIL Eu não estou fazendo o que, mas eu tenho mais uma boa ajuda para a gente. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer o que é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, hackeamento concluído, a gente vai ganhar aí alguns créditos e a gente vai seguindo a viagem. Divert everyone except my guard from Niquette. I'll handle him and the kit personally. Dammit, I'm not letting her get Orianna. Fogging action. Can't do it. Grab and cover. Weapons! Weapons! I'm gonna kill you. Can't do that right now. Quiet! Fire! 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 O que é isso? Ok, bem facinho. A gente já eliminou mais uma horda de inimigos e a gente vai seguindo aqui. Beleza, já que o nosso caminho é para lá, vou vir aqui dar uma olhada para ver se a gente não encontra nada de interessante. Beleza, pegamos aqui alguns elementos zeros. Eclipse operatives have attempted to delay you by disabling the elevators. I am overriding their lockdown. Head down! Head to the head down! Head to the head down! Let's travel, fire! Poking! Niquette chegou ao terminal. Ele vai mudar a família para o nosso transporte. Talvez o capitão conhece que estamos ouvindo e ela está enviando essa informação sobre o Niquette fazendo uma mudança. Ou talvez isso seja algo mais. Niquette não faria isso. O que você acha que o Niquette não faria mais rápido? O que você acha que o Niquette não faria sobre você? Ele poderia ter me escutado quando eu saí. Eu tenho certeza que meu pai tentou comprar ele. Se ele não faria isso, por que ele faria isso agora? O Niquette sabe que você levou a Oriana do seu pai? Não, ele só descobriu sobre isso recentemente. Foi muito pessoal para envolver alguém. Eu nunca pensava sobre isso, mas talvez... Não, ele teria que entender por que eu fiz e ele sabe o que eu passava. Nós não sabemos nada até encontrar Niquette. E então eu vou ter uma palavra com esse capitão e Yala. Beleza, vamos aí para a terceira parte da missão da Miranda. Eu estou me desculpa, senhor. Nós estamos sob o segredo de segurança. Até a situação no terminal de cargos não se resolve, não pode ser rebookados. Isso não vale o meu tempo, Niquette. Eu me emprego sem importância de como a garota chega lá. Não, eu disse que eu poderia lidar com isso de minha forma. Nós não traumatizamos a família mais do que... Niquette. Isso deve ser divertido. Isso deve ser divertido. Niquette. Você era meu amigo. Você me ajudou a sair do meu pai. Sim, porque você queria sair. Essa foi a sua escolha. Mas se eu sabia que você pegou um bebê... Eu não pegou ela. Eu salvou ela. De uma vida de riqueza e felicidade? Você não salvou ela. Você estava voltando ao seu pai. Como você tornou a Miranda? Eles me disseram que você tinha criado sua irmã toda aquelas anos atrás. Eles disseram que eu poderia ajudar ela de volta em paz. Sem trauma para a família. Eu disseram que você nunca ia fazer isso. Eles poderiam ir para a hell. E você finalmente me disseram o que você fez. Eu me chamo de volta na noite. Por que você não me chamou de mim, Niquette? Nós passamos muito. Você poderia me deixar de me explicar. Eu deveria saber que você tinha abandonado sua irmã, Miri. Eu deveria saber que você estava com a Cerberus. Mas eu tinha que ouvir isso de seu pai primeiro. Se você trabalha com a Miranda, significa que ele sabe sobre Oriana. Precisamos encontrar uma solução nova. O pai de Miranda não tem informação sobre Oriana. Eu sabia que você tinha programas de espiais em seu pai, Miri. Então eu me deixei em privado. Eu sou o único que sabe. O que significa que você é o único fim de luta. Isso não é como eu queria terminar, Niquette. Miranda, espera! Você não quer fazer isso. Isso tem que terminar aqui, Shepard. Meu pai vai continuar procurando encontrar Oriana. Talvez Niquette possa ajudar. Talka com seu pai. Dizem que você chegou aqui primeiro. Eu vou dizer que você escutou ela. Que eu não sei onde ela está. Eu nunca quero ver você novamente, Niquette. Feito. Agora, se você não se preocupa, eu tenho um envio para enviar. Você vai morrer por isso, Niquette. Você vai morrer por isso, Niquette. Você vai morrer por isso, Niquette. Niquette. Hello, pessoal. This is what we get paid for. Meu body will crumble. O que é isso? Foi quase, foi quase. Um tiro daquele lá já salva a gente. Um negócio que eu tenho que carregar bastante. Vou tentar de novo e quero usar aquela arma lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O tempo que eu te mostrei. A nossa missão é muito importante para deixar as sentimentos pessoais se derrubar. F*** as sentimentos. Eu só quero que ela mora. Vocês dois sabem o que nós estamos contra. Segura sua angustia para os colectores. Eu posso deixar as minhas diferenças. Até a missão é terminada. Claro, eu vou fazer minha parte. Eu gostaria de ver ela morrer antes de ter uma chance de filetar ela mesmo. Vocês dois vão estar bem? Ok. É uma boa coisa que você vim lá quando você fez. Assim que ela faça o seu trabalho, nós vamos ficar bem. Obrigada, Shepard. Beleza, então. E a gente apartou uma briga da Miranda e a Jackie. Obrigada, Shepard. Você está tomando o tempo para me ajudar com a minha irmã. Eu não poderia ter chegado à Oriana em tempo sem a sua ajuda. Eu estou feliz que Niquet tentou recorrer a sua vida. Por que bom ela fez. Obrigada por me impedir, Commander. Você está feliz com a sua irmãs relocatória? Ela tem o que eu queria ela ter. Uma vida normal e a liberdade de escolher sua própria caminho. E ela sabe que ela tem uma irmãs anciãs. Uma amiga. É engraçado. Eu acho que você é tudo isso. É bom ver que há uma pessoa lá embaixo. Beleza, completamos. Deixa eu ver se ela tem alguma atualização para fazer. Commander, o que eu posso fazer para você? É, não tem não. A gente tem o status da Normandy. E só. Então, beleza. Encerramos essa nova missão. A gente tem alguns itens para atualizar aqui na Normandy. Mas eu vou fazer isso aí em off. Beleza? Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. Na descrição do vídeo aí você vai encontrar as páginas de divulgação e nosso site oficial. Vou finalizando aqui. No próximo vídeo a gente continua a missão de lealdade aqui da Normandy. A gente vai fazer só mais uma, se não me engano. Depois a gente segue para a missão principal. Tchau. Tchau. Tchau.